Então, eu improvisei um cavalete aqui na ponta para não estar pegando o carretel no chão, né? Estou usando óculos de proteção para qualquer problema. Eu vou estar fazendo ali o passo a passo que está aqui nesse manualzinho. Já abasteci de gasolina com óleo dois tempos e vamos fazer o teste aí para ver se funciona. Vamos ver o ronco aí do motor. Então, gasolina. Primeiro passo a gasolina é misturar gasolina com óleo. Então, já foi o segundo passo, colocar gasolina com óleo dois tempos já no tanque. Parte 3, acionar a chave de guinção. Parte 4, aqui tem uma bombinha embaixo aqui. Pede-se para acionar ela dez vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Passo 5, erguei o afogador para cima. Passo 6, dei a partida três vezes até escutar a ignição do motor. E parte 7, baixar o afogador e cada coisa mais três dá a partida do motor. 1, 2, 3, baixa o seu afogador e agora damos a partida do motor. Hum, 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 hum. Um, hum, hum, hum. Um, hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Um, hum, hum, hum. Hum, 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 hum. ene, mete titledör, you know they are tool mágina, um, hum, hum. H любимым estável. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. A Phillips muito nessa carreira OFCSCAR. Hum, 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 hum. A CIDADE NO BRASIL Os amigos viram aí, que não teve dificuldade nenhuma, a máquina está funcionando direitinho, né? Eu vou fazer mais uns testes com a máquina aí, né? Que nem eu falei, eu já usava esse modelo, agora eu vou usar o modelo meu mesmo aí, pra casa mesmo. E foi mais pra compartilhar com os amigos a compra aí, né? Da máquina pela loja do mecânico, né? Então, veio direitinho, sem problema nenhum. Eu tenho certeza que se tivesse dado algum problema, eles iam corrigir o problema aí. Mas graças a Deus, tudo certinho. Até a empresa que vem entregar aqui também, tudo direitinho aí. Que vieram até antes do tempo aí. Então, que eu pretendo comprar mais algumas máquinas aí, na loja do mecânico. Então, esse aqui foi até um teste pra mim, ver se realmente dava tudo certo aí. Realmente, valeu muito a pena. Eu falei, vou fazer os testes aí. E vou mostrando pra vocês, né? Futuramente aí, como tá indo a máquina aí. Beleza? Então, foi isso daí, amigos. Mas compartilhar pra vocês, minha compra na loja do mecânico. Minha primeira compra aí. Não tive problema nenhum. Então, a máquina também tá funcionando muito bem aí, né? Também não tive problema nenhum. Tenho certeza que se tivesse tido algum problema, seria atendido rapidamente aí. Como a máquina chegou também rapidamente aí. Que nem eu falei pra vocês. Não tô ganhando pra fazer propaganda nem da máquina. E também nem pra fazer propaganda da loja do mecânico. Só quero mostrar aí a minha satisfação em tá adquirindo produto aí que não deu problema, né? E chegou também antes do prazo aí que foi estipulado. Mas aí, quem gostou, deixa o seu like. Deixa aí o seu comentário aí. O que achou da máquina, né? E eu vou tá fazendo mais testes aí também. Mas, pelo menos, eu falei. Eu já tinha aí uma máquina aí. Meu pai, eu já tinha uma máquina dessa. Funcionou por mais de 10 anos aí muito bem, né? Então, eu resolvi comprar uma com a mesma marca pra estar trabalhando. E, futuramente, fazer mais compras aí. Beleza? Obrigado, fique com Deus e até o próximo trabalho.